Redmi AirDots são os fones sem fio mais baratos da Xiaomi e estes tem aqui na minha mão porém o preço não revela a qualidade aqui destes meninos a qualidade é excelente eu já estou a utilizá-los há cerca de uma semana mais coisa menos coisa e fiquei de facto impressionado com o som que eles dão um som excelente sejam bem-vindos então aqui ao canal do Costa para mais um vídeo espero que estejam todos bem desse lado não se esqueçam de subscrever o canal tem o vosso like que é importante e vemos já a seguir a intro até já Malta mais um produto de Xiaomi estão aqui no canal desta vez são os Redmi AirDots são uns earphones de qualidade que vou já abrir aqui convosco e ver o que é que traz aqui dentro da caixinha Resumindo aqui dentro da caixinha dos Redmi AirDots vamos encontrar um manual de instruções em mandarim eu já vou ensinar vocês aqui a traduzirem caso tenham necessidade de utilizar o manual por alguma eventualidade tem também aqui duas borrachinhas maiores duas borrachinhas mais pequenas sendo que os Redmi AirDots estão aqui no meu ouvido portanto aqui no meu ouvido portanto aqui no meu ouvido portanto aqui há cerca dos Redmi AirDots eles contam com 40 miliamperes de bateria cada um deles sendo que aqui a base de carregamento tem 300 miliamperes de capacidade eles vão dar para cerca de 4 horas de reprodução de música sempre vocês podem carregar aqui na estação aqui na base de carregamento cerca de 3 a 4 vezes quando ela está totalmente carregada para carregarem já sabem vocês têm que arranjar aqui um cabo micro USB para carregar a estação uma vez que ela e podem ver que ela acende aquela luzinha ali vermelha uma vez que dentro da caixinha não vem nenhum cabo micro USB USB daí também as coisas serem mais baratas mas toda a gente tem um cabo micro USB em casa eu tenho aqui montes deles e não há qualquer problema toda a gente tem um cabo micro USB em casa de outro aparelho qualquer aqui voltando à caixinha se vocês carregarem os Redmi AirDots aqui diretamente na estação de carregamento sem fonte de alimentação adicional ou seja sem estar ligado à eletricidade eles demoram duas horas ou seja se vocês colocarem chegam a casa colocam assim a carregar podem ver que elas acendem já aqui a luzinha vermelha sinal que estão a carregar quando acabarem vai acender a luzinha branca e está terminado o carregamento portanto desta forma eles vão demorar cerca de duas horas a serem carregados ou seja se vocês utilizarem aqui o micro USB ligado à eletricidade vai demorar menos tempo vai demorar cerca de uma hora e meia de uma hora e meia mas vocês vão ter aqui carregando aqui na base vão ter aqui para cerca de 12 horas vocês acaba a bateria carregam aqui vai dar para cerca de 12 horas de reprodução de música a conexão deles com os aparelhos é através de Bluetooth 5.0 que é um Bluetooth bastante rápido vamos então aqui ligar o Bluetooth e já aparece ali a Redmi AirDots uma ressalva aqui acerca disto vocês não podem estar a emparelhar os Redmi AirDots com eles na estação de carregamento uma vez que eles não vos vão aparecer aqui para serem emparelhados vocês carregam aqui vocês carregam aqui vocês carregam aqui Redmi AirDots emparelhar eles já estão ali a serem emparelhados vamos aqui aceitar e vamos permitir e isto está a ligar portanto isto por norma é muito rápido já está portanto podem ver que a bateria está a 100% está ativo vocês vão carregar aqui isto quem comanda é aqui o direito portanto 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 o que tem o Rzinho é o que vai comandar vocês carregam aqui uma vez e depois vão ficar a pressionar aqui no esquerdo e ele vai fazer um apito e ficam os dois sincronizados e quando vocês já tiverem isto sincronizado basta vocês tirarem os Redmi AirDots aqui da estação e eles ficam logo emparelhados com o telefone desde o momento que eu tenho o Bluetooth ativado como é óbvio aqui vende mais em pormenor temos as borrachinhas já sabem que são podem-se mudar tem aqui o imãzinho para colocar ali na estação de carregamento temos aqui também um botãozinho de pressão e temos ali aquele orifício que serve de micro para fazer chamadas aqui o imã vocês colocam e eles daqui não saem ok eles daqui não saltam portanto não há qualquer problema que eles não se perdem assim facilmente agora aqui em termos de reprodução de música vamos aqui pôr uma musiquinha vocês já sabem tem que os tirar dentro da base de carregamento eles emparelham logo é praticamente automático então que eles já estão ali no Bluetooth e aqui vamos colocá-los a tocar aqui com um toque os botões de pressão servem para aqui com um toque faz pause com outro toque faz play e agora vamos dar aqui uma pausa outra vez e agora se vocês carregarem duas vezes vai para o Google Assistant Google Assistant se carregarem outra vez vamos fazer isto de novo YouTube e o Google Assistant remete-vos para o YouTube portanto este botãozinho tem estas duas funcionalidades um toque play e pause dois toques no caso do Android Google Assistant no caso do iOS vai para a Siri e vocês dão o comando de voz vocês configuram isto podem atender chamadas também desde o momento que esteja tudo configurado para atender chamadas recebem uma chamada vocês carregam uma vez e vai atender a chamada que vocês estão a receber aqui acerca da minha experiência os graves e os agudos estão muito bem definidos e não vão ter qualquer distorção está tudo muito bem equilibrado Xiaomi não brinca em serviço aqui em termos de qualidade dos produtos portanto podem ficar descansados que vocês vão ter aqui uns fones bem à maneira por um preço excelente vejam já aí o link na descrição que vão ficar vão ficar bem surpreendidos com o preço que eles estão já quase me esquecia eu tinha dito a vocês que era possível traduzir aqui de chinês para para português ou para inglês como vocês preferirem sacam a aplicação do Google Tradutor eu até já estive aqui a traduzir algumas portanto e vocês vêm aqui à parte no discâmara e vão aqui ao pesquisar e fazem assim portanto vocês metem aqui o texto e carregam aqui no botãozinho e selecionam tudo e aqui em cima está a tradução para português portanto temos aqui em chinês temos aqui em português já traduzido portanto é uma forma rápida que vocês têm alguma dúvida que vocês tenham vocês vêm ao Google Tradutor e fazem este processo que eu vos ensinei agora e ficam com os manuais traduzidos e é assim que eu me tenho safo algumas vezes com os manuais em chinês temos também aqui a possibilidade de fazer aqui um casamento perfeito entre os Redmi AirDots e a Mi Band 4 e podemos então utilizar aqui a nova funcionalidade da Mi Band que é de controlar aqui as músicas e o som etc podemos controlá-las aqui portanto mudar a faixa e temos também a hipótese de fazer play pause mas isso já podemos fazer aqui diretamente mas não podemos diretamente mudar a faixa e também aumentar o volume aqui nos Redmi AirDots e é a única falha que eu realmente tenho a apontar aos Redmi AirDots e pronto malta mais um vídeo que está aqui a chegar ao final no canal desta vez foram aqui os Redmi AirDots uns fones de qualidade e a minha opinião pessoal uma avaliação de 0 a 5 a minha avaliação é 4,5 e 4,5 porquê? 4,5 apenas aqui por causa do botão que eles trazem que serve com um toque para fazer play pause ou dois toques para o Google Assistant ou a Siri que também tem acesso mas penso que poderiam ter posto aqui dois toques para aumentar o volume ou baixar o volume ou mudar a faixa de música mas pronto e se vocês também fazem com a Mi Band como viram eu mostrei o exemplo da Mi Band vocês têm a nova opção da Mi Band 4 que podem mudar a faixa, aumentar o volume etc e é uma opção para quem tem a Mi Band de utilizar essa funcionalidade malta como sempre despeço-me com amizade um bem haja e até uma próxima oportunidade